Boa noite, meu nome é Reinaldo, sou professor de História, sou professor do Cromos de Ensino. O número da questão é 74, prova amarela. O texto já é bem sugestivo no início dele, quando o autor argumenta, a ocasião faz o ladrão. Dentro desse contexto aqui, o que nós temos? Nós temos então uma pirataria, os corsários, que vai ser conivente com a Elizabeth I. Então, dentro desse propósito, o objetivo era justamente, letra B, conquistar as riquezas e território americano. Que pode levar também a uma sugestão de você marcar a letra E. Mas a letra E, fortalecer as rotas do comércio marítimo, é uma consequência desse fato histórico.